Bem-vindos ao Boletim a Mais com as principais notícias da manhã e no caso da edição de segunda-feira também com o que aconteceu de importante no fim de semana. No sábado tivemos a notícia da morte prematura de Gustavo Bebiano, o ex-ministro da Secretaria Geral de Jair Bolsonaro. Bebiano que deixou o governo logo no início, depois de uma briga pública com o Jair Bolsonaro, com o seu filho Carlos Bolsonaro, ele passou a fazer oposição, se tornou uma das vozes críticas ao governo e estava articulando o lançamento da sua candidatura para a Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB. Bebiano, segundo a família, passou mal na madrugada de sábado, por volta de quatro e meia da manhã, ele estava em seu sítio em Teresópolis, caiu no banheiro, foi levado ao hospital, tentaram reanimá-lo, mas não foi possível. O ML confirmou a morte por infarto fulminante. Bebiano deixou uma carta escrita a Jair Bolsonaro, ela foi escrita logo após a demissão e desde então ele deixou essa carta com alguns amigos com a orientação de que ela só fosse divulgada caso acontecesse alguma coisa com ele. Então nós obtivemos cópia deste texto e publicamos a íntegra dele ontem no site. No texto o Bebiano não traz nenhum tipo de denúncia contra o Bolsonaro, apenas faz um desabafo, diz que nunca traiu o Jair Bolsonaro e pede ao presidente para que rompa com esta espiral de ódio que, segundo ele, pode fazer o país e todo esse embate político não ter um bom resultado, não vai acabar bem, segundo o Bebiano. O Bebiano, nesta carta, ele quer espírita, ele faz então essa leitura, dizendo que o Carlos ele é um ser obsessor, ele estava aí, ele diz o seguinte, o Bolsonaro está obsediado pelo próprio filho, o Carlos ele precisa de ajuda. Segundo o Bebiano, por melhores que possam ser as circunstâncias, Carlos Bolsonaro continua odiando e sofrendo e mesmo o senhor tendo alcançado o objetivo de ser eleito, ele permanece odiando, aprendeu a ser assim e não sabe fazer de outra forma e o senhor tem alimentado esta situação e isso só vai mudar quando o senhor reconhecer a verdade. O ex-ministro também disse o seguinte, reconheça seus erros para si próprio, faça um profundo exame de consciência, limpe o seu coração, recupere o Carlos pelo seu exemplo, ele vai aprender, ele é um bom garoto, só precisa da sua ajuda. Então o Bebiano deixou estas palavras aí para o Bolsonaro e caso você tenha interesse, está disponível no site e também no meu Twitter, arroba Claudio e Dantas. Cláudio e Dantas. Bom, no domingo tivemos então as polêmicas manifestações, por que polêmicas? Polêmicas por causa do coronavírus, muita gente criticou essas manifestações, muita gente disse que não era, inclusive o próprio presidente Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia nacional na semana passada desestimulando essas manifestações. na declaração que ele fez pública, o Bolsonaro disse o seguinte, o governo está atento para manter a evolução do quadro sob controle do quadro do coronavírus, é provável que o número de pacientes aumente nos próximos dias, idosos principalmente, e há recomendação para que evitemos grandes concentrações populares. Nós queremos um povo zeloso com a coisa pública, mas jamais podemos colocar em risco a saúde da nossa gente. Os movimentos espontâneos demonstram o amadurecimento da democracia e precisam, no entanto, mais precisam ser repensados. A saúde de nossos familiares precisa ser preservada. Apesar dessa declaração pública, o Jair Bolsonaro ontem foi às ruas, inclusive tweetou vídeos das manifestações, manifestações que reuniram apoiadores em algumas cidades e aqui também em Brasília, ali na frente do Palácio do Planalto, ele resolveu descer e cumprimentar os manifestantes. Tirou selfies, fez ali alguns discursos e posou com a bandeira do Brasil, enfim, cumprimentou os manifestantes. Então, muita gente não entendeu o Bolsonaro que, na semana passada, pediu para que as manifestações fossem repensadas por causa do coronavírus e ontem saiu ao público, inclusive fazendo, interagindo com os manifestantes, apesar de tudo, apesar de todos os alertas. O Bolsonaro depois deu uma entrevista, hoje, ao da Atena, dizendo o seguinte, eu não vou viver preso no Palácio do Alvorada por mais cinco dias, com problemas grandes para serem resolvidos no Brasil. Esta é a minha posição. Agora, se eu resolvi apertar a mão do povo, escute aqui, eu não convoquei o povo a ir às ruas. Isso é um direito meu, afinal de contas eu vim do povo. Disse também o seguinte, agora, querer colocar a culpa na expansão do vírus porque eu vim saudar alguns na frente da Presidência da República em um movimento que eu não convoquei a querer se ver livre da responsabilidade que é de todos nós. O Bolsonaro também, numa entrevista à CNN ontem à noite, desafiou aqui o Maio Columbre a saírem às ruas. Disse o seguinte, gostaria que eles saíssem às ruas como eu. Prezado Davi Alcolumba e prezado Rodrigo Maia querem sair às ruas? Saiam às ruas e vejam como vocês são recebidos, tá certo? Bom, Bolsonaro também disse o seguinte para Reuters, se a economia afundar, afunda o Brasil. Se afundar a economia, acaba com o meu governo. O governo é uma luta de poder e ele então antecipou que vai se reunir com Paulo Guedes para discutir as medidas emergenciais. Nós antecipamos na semana passada e que novas medidas devem ser divulgadas ainda hoje. Bom, Rodrigo Maia, em áudio aos deputados, disse que é necessária a votação de medidas para combater o coronavírus, para enfrentar o coronavírus. Só que ele só vai reunir então os deputados no plenário quando houver um acordo. Enquanto não houver um acordo, ele não vai reunir de forma desnecessária justamente por causa do risco de contágio. E ainda pela manhã tivemos aí um circuit breaker em Wall Street, com o Dow Jones suspenso em menos de um minuto de pregão depois de uma queda brutal de 9,71%. Aqui no Brasil também, Bovespa também entrou em circuit breaker depois de uma queda de 12,53% do Ibovespa. E o dólar abriu pregão aí cotado a R$4,98. Então a situação é essa. Ao longo do dia nós vamos continuar trazendo informações sobre o coronavírus, medidas que estão sendo tomadas pelo governo, tanto o federal como os estaduais, municipais, outras autoridades. Então não perca nada da nossa cobertura frenética em um antagonista.com e também com conteúdo exclusivo no nosso aplicativo a mais. Eu vejo vocês mais tarde no Momento Antagonista. Um abraço. Tchau. Tchau.